Fala pessoal do YouTube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o capitão da indústria e vamos dar continuidade aqui, eu já mudei a fazenda aqui de lugar né, a fazenda que estava aqui eu já tirei ela, já construí dois assentamentos no local e coloquei ela aqui ó, então minha ideia é fazer a outra fazenda aqui ao lado, mas eu acho que não coube, deixa eu ver aqui ela vai ficar virada para lá também, aí tem uma pingolinha ali que eu tenho que remover ó, mas isso aqui é muito simples de fazer tá, é só eu pegar a área dessa torre aqui que a gente está usando para editar, deixa eu só colocar aqui ó, eu quero que isso aqui seja removido assim ó, mas passou até né, deixa eu ver, é tá bom, aí tá bom, só que vai ser um pouco de calcário ali né, a gente pode fazer com ele, bom, paciência, editar área e aí agora é para tirar aqui ó, todo mundo muda a posição agora e vai para cá, eu estou com 4, vou mudar para 10 caminhões aqui ó, quantos caminhões eu estou atualmente, 64 né, somando tudo, ah já até terminou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 10, tome, certo, produção de combustível já estabilizou de novo, eu fiz mais um gerador, né, 24 trabalhadores sobrando, o farol está ligado outra vez, 24 trabalhadores, 24 trabalhadores, cada laboratório vai 8 né, vamos dar a pausa, tirar a pausa aqui, vamos ver como é que fica agora, 4, não, 8 né, 16, mais 8, aí ficou menos 1, e se ficar menos 1 é a mesma coisa que ficar nenhum, né, vai lá, trabalha bem na manhã, mas está trabalhando, perde eficiência né, mas já já chega mais gente, quanto falta, aí, aí, armadura do navio está sendo pesquisada, então eu já posso precisar, armas da frente ó, e aí vai toda essa quantidade de material aí, ok, entrega de material aqui, prioridade máxima, já estão trazendo inclusive ó, e armas traseira eu não posso pôr ainda, mas a blindagem está sendo pesquisada, aí depois disso, aço, nós temos a fundição de aço, e aí com o aço nós podemos produzir a placa, a peça de construção 3 né, aço mais peça de construção 2, faz a 3, e a gente chega nos veículos maiores, e aí dá para dar um boost gigantesco em tudo, só que antes eu acho que não vai ter jeito né, acho que eu vou ter que passar pela, eu vou ter que mexer com a parte do petróleo, não vai ter jeito não, porque agora eu estou consumindo muito óleo, é, vamos lá, se eu pesquisar aqui, depósito de carga, e aí depois depósito de carga, biocombustível, ainda não precisa né, não, desalinização básica para mexer com o vapor, o vapor é bom, é bom, e aí geração de energia, e aí aqui já a, o volante de inércia né, esse é bom também ter já, junto com a turbina, para já fazer de uma vez, combustão de gás, não, aí energia do assentamento é bom também, e aí o restante, eu acho que eu posso até pular e ir direto para cá, mas aí ele vai pedir a peça armazenamento, vamos liberar também, já libera logo o mercado 2, depois vai para a peça de construção, certo, aí liberando aqui a gente já vai direto para cá, e aí vai, vidro para poder fazer as peças de veículo 2, mas aqui a gente já tem uma fila já garantida aí na pesquisa né, porque caiu tanto seu consumo de unit Marcelo, aumentou tanto seu consumo, porque os laboratórios, eu aumentei a quantidade né, então cada um está consumindo 0,25, e eu estou preocupado é com isso aqui ó, meu posto de petróleo já foi para 62% já, eu acho que eu vou mudar a área de, vou mudar para cá ó, vou fazer uma área de despejo aqui ó, ela pode ser no 1 aqui né, aqui é 0, no 0 é nível do mar né, vamos cancelar aquela lá e vamos ver o que eles começam a fazer aqui ó, e aí o que eu vou aprontar, é, deixa eu ver, olha o score onde já está mano, filha da mãe, achei que ia demorar, eles conseguem chegar aqui né, para entregar o material, deixa eu ver, deveriam pelo menos, deveria não, chega pô, lógico que chega, é que só não tem, acho que não está só configurado certinho aqui ó, é, a altura aqui é, qual que é a altura aqui, peraí, tira esses dois aqui, a altura aqui é 2 ó, ó, então a partir dessa altura, aí 2 de novo, e aí daqui para frente, tem que tirar aqui ó, tira tudo isso aqui, tira tudo isso aqui, aí aqui é 2 de novo para ficar retinho, e aí aqui eu já começo a baixar para 1, aí começaram a chegar, acho que dá até para fazer aqui assim ó, é, pode ser aqui assim, para 1 de altura, o 0 é nível do mar né, mas eu vou deixar no 1 aqui assim, a linha reta, é, eu vou começar a jogar score aqui também, e terra, acho que eu vou despejar terra aqui ó, porque onde já está já, vou despejar terra, tem muita terra no jogo, não tem porque eu ficar, terminaram já aqui? ô louco bicho, os cabra é brabo mesmo, é, muda de volta a área para cá ó, vamos trabalhar gente, e aí essa fazendola, agora sim ela pode ficar, aqui, e ainda falta um negocinho ali, acho que é porque os caminhões, não tem onde despejar calcário né, eu vou liberar terra então no aterro, tá liberado, terra, e calcário, só para, eu me livrar aqui ó, tá vendo? e esse tem que terminar ali, ainda não deu, ainda faltou hein, pronto, minha malha está estável, e aí os caras já vieram para cá ó, eu vou cancelar aquele lá, vou desligar aqui, aqui não precisa né, mas gasta eletricidade, eu acho que, não, parado não gasta eletricidade não, mas eu vou pausar de qualquer forma, que eu não tenho certeza, na dúvida, e aí eu tenho espaço ainda para mais 6 veículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com isso eu completo a minha malha, de veículos, Marcelo, por que você está puxando, isso aí, é porque eu vou fazer a doca aqui, será que já cabia aqui, eu estou, não, não cabia mesmo, botar ele virado para cá né, não cabe lugar nenhum aqui, será que é mais fácil eu vir para cá, e derrubar essa montanha, e alisar isso aqui, eu acho que é viu, eu acho que é, acho que é mais rápido, acho que é mais rápido fazer isso aqui ó, eu mudo a área de ação para cá, aqui assim, e mando eles terraplanar, aqui ó, certo, e aí, eu tiro a área aqui de despejo, e falo para eles despejarem aqui assim, opa, linha reta, na verdade eu queria despejar com 1 mesmo né, de altura, mas pode ser 2, assim ó, eles já devem estar chegando, ó, o que que tem nesses caras aqui, que eles não estão conseguindo despejar, terra e calcário, o que eles não estão despejando aqui, bora fio, deixa eu livrar eles aqui, acho que deu uma, famosa, mano, bora, ó, ah, eu acho que eu sei o que que foi, acho que eu sei o que que foi, ficou dentro da área, de despejo, dessa torre aqui ó, é isso mesmo, e aí se eu não permitir que também despeje, é, terra, eles não vão trazer para cá ó, terra, calcário, e rocha, só isso né, rocha já está ali, agora sim ó, estava dentro de uma área de, que não podia despejar né, quando você designa uma área da torre, você tem que permitir dentro das configurações da torre, aí agora sim ó, despeja aí mano, vixi, mariei a zona, olha o tanto de caminhão parado, vou botar esses caminhões para trabalhar tudo aqui, 5 escavadeiras e 20 caminhões, olha o que é caminhão parado aqui, será que vai dar tempo, acho que não vai dar tempo, acho melhor eu focar em puxar, é que quanto mais para frente você puxa, mais demorado fica, mas vamos ver, ó, o problema é isso aqui ó, 58%, mas dá tempo eu acho, dá tempo, isso aí não consome tão fácil assim não, isso aí, ainda mais os caminhões tudo paradinho, as escavadeiras fazem um arrebento, viu, quando, elas estão na vontade, o mais importante é isso aqui ó, que elas não parem, eu nem vi se eles terminaram aqui, eu tirei todo mundo daqui né, faltou uma pingolinha ali, para tirar algo no caminho, ai, tem uma árvore aqui, é árvore né, é árvore, o resto já está ok, mas aqui eu acho que essa área aqui, ele não vai deixar né, ih Marcelo, acho que eu vou ter que dar uma mudadinha aqui no esquema, falar nisso, estou entupido de árvore de novo, de madeira, se não vender essa madeira aqui, gargala tudo, olha o comboio, quero pegar todos os tijolos para entregar, ó, aqui já é possível construir ó, deixa eu ver, aqui já é possível construir ó, então beleza, já está garantido, menos mal, menos mal, então só vamos cuidar só de dar uma planada aqui né, porque o ideal mesmo é você fazer um, puxado de uma vez só né, para um lado, e ai você sai colocando as docas, olha o limite do mapa é aqui ó, esse mapa é muito grande mano, a área disponível é muito grande, eu foquei em mandar a colheitadeira vir aqui para, para tirar essa árvore, essas duas aqui, só para eu ter certeza de que, dá para construir a fazenda aqui, mas eu acho que o chão vai ficar vermelho aqui nesse pedaço, eu teria que afundar e colocar a terra, para poder plantar, mas vamos ver, custa nada né, certo, agora já pode limpar aqui agora, pronto, está liberado, vamos ver, é, deu certinho, não é possível, rapaz, deu certinho, tá bom, já vou apagar já, entrega rápida, configuração é a mesma, e a água também é a mesma, só que o ideal aqui era, fazer uma junçãozinha aqui né, tira esse pedaço aqui, não, é verdade, não tem junção para baixo no jogo né, deixa eu remover isso aqui então, pronto, aí eu puxo daqui para cá, não está subindo por quê? agora sim, daqui para cá, até aqui, e pluga, aqui, e aqui, pronto, garoto, apaga, aí sim, agora com isso, eu já garanto, tirar, isso aqui, aí se eu quiser dar um boom mesmo populacional, aí eu faria mais duas, né, essa aqui eu já posso tirar já também, posso tirar agora inclusive, tchau, aí eu vou deixar ele limpar essas árvores aqui, certo, e a gente dá continuidade, que aqui ainda, talvez ainda precise dar uma ajeitada nesse terreno aqui, vamos ver, não, aqui está retinho, está retinho, que essa área aqui vai ser a área da concretagem, aí eu viro as costas, está vendo, eu viro a zona, eu tenho bastante peças de construção, peças de construção 2, minha frota já está no máximo, fundição de aço já está sendo pesquisada, novos refugiados chegaram, acho que eu já posso dar pausa, tem 89 trabalhadores, quanto falta para chegar mais gente? Um mês, assim que eles chegarem eu pauso, porque aí eu deixo o crescimento orgânico, onde é que eu libero a parte da, das cidades mesmo, deixa eu ver, peraí, é só chegar esses sobreviventes? Pronto, pode pausar, é aqui para cima, eu lembro, aqui ó, decorações do assentamento, não, vai demorar, vai demorar para caramba, é, o petróleo está em 55%, a gente começou esse episódio, estava mais ou menos em 68%, então acho que está tranquilo, o ideal aqui mesmo, era eu mudar agora, o mercado para cá, para esse lado, só que o duto está bem na frente, se eu colocar aqui, vai me atrapalhar, não consigo nem fazer a entrega, estampar esse buraco aqui, bom, por enquanto aqui não me atrapalha muito não, não está tão longe assim não, olha a escavadeira aqui ó, que ela aprontou, filha da mãe, vamos rebocar ela, eita, eu coloquei para recuperar, ah tá, então coloquei certo, ainda tem um laboratório meu pausado, vou soltar ele, pronto, ainda tem madeira para fazer a troca aqui, troca madeira por tudo, bom, aqui tecnicamente, isso aqui já não preciso mais para nada né, isso aqui já era, deixa eu ver como é que fica aqui, para eu colocar essa outra fazenda aqui ó, só para fornecer o basicão né, ela ficaria mais ou menos aqui, entendi, tá, a bomba, a gente levaria essa bomba para lá agora, que eu já usaria água também para o concreto, vou construir aqui então já, vou fazer já a área, duas bombas aqui, certo, com a armazenagem virada para cá ó, já tem o armazenamento de fluido 2, acho que eu vou até abrir elas um pouquinho mais né, não, assim tá bom, elas não puxam, essa quantidade toda não, que um duto 2 não consiga resolver, aqui, e aqui, acho que isso é o suficiente, pronto, é que eu já começo a armazenar a água, eu faço 4 fazendas dessa aqui, já me garante, tranquilidade, porque a comida tá dando umas pingoladas de vez em quando, eu tô no limite da alimentação, isso aqui não era nem para estar aqui, fiz um teste né, para ver se os caras chegavam aqui em cima, e vamos liberar essa construção aqui, e aí como as fazendas vão ficar ali, ainda vai sobrar um espaço aqui, dá para levar de duto 2 será, acho que dá né, aqui, 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 já tá de sacanagem aqui, tá querendo me sacanear já, não manda aí subir, aqui, acho que é aqui né, se não for também não tem problema, e aí vai encaixar aqui, assim, ele tá dando porta incompatível, porque ele tá indo para o lado de lá né, mas é só inverter aqui, aprimorar e inverter, pronto, quanto tá custando isso aqui, 64, tá bom, e agora, posso remover isso aqui tudo, eu não tinha construído o encanamento ali né, que fazia a volta, ainda bem, pronto, aí aqui é manter vazio, porque senão eu vou ficar trazendo toda a água para cá, hum, a torre ficou bem no caminho né, poder passar um caminhão aqui no meio, colisar o conduto, oxi, vocês não ouviram eu mandando deletar aqui não, o que é esse troço aqui, ó, 3 meses de comida, olha o perigo de que é, que deve ser o suficiente, vou apagar, e aí rapaz, não tem como apagar, solta a pausa e aumenta a prioridade, acabou o dinheiro, rapaz, olha isso, olha essa conexão, vou até deixar assim, olha isso, tá vendo, isso aqui é a quarta altura, que tecnicamente não pode construir, mas pode construir, você sabe, pode construir até as 5, 6, 7 né, 8 eu já consegui, mas fica tudo bugado, você não consegue copiar pelo print, fica zoado, e aí esse cabra aqui, eu preciso copiar ele, e tirar daqui, apesar que por enquanto, três fazendas da conta, é que essa torre aqui, ela vai manter essa área aqui, porque aqui vou fazer a parte de processamento de carne, frango, essas coisas tudo, pão, a comida zerou, estava no limite, no limite, como é que está o petróleo, tá, chegou aos 50%, já estão terraplanando aqui, já essa região de montanha, e aqui eu continuo puxando, assim, rapaz, deu ruim aqui, não, está certo, assim, o mais importante, já é possível fazer aqui, que é a conexão para o contrato, até não morreu ninguém de fome, e a comida já voltou a subir, já liberou a minha BP de aço, e o aço, ele é meio complicadinho, o aço, ele precisa de fornalha de oxigênio, precisa de diversos processos aí, eu tenho a BP de aço também, vamos acelerar nosso processo aqui de evolução, até chegar na parte interessante, então eu tenho aqui o aço aqui, ó, bonito, e aí ele também, brinca com minério, mas eu não posso pôr aqui, opa, lugar errado, é minério de ferro, aqui ó, mas eu posso pôr ele aqui, dessa forma, qual que era o preço? Nem vi né, só coloquei, e aqui já sai aqui, prontinho o aço, solta a pausa, e deixa rolar, pimba, ah Marcelo, mas é, eu não estou entendendo, essas construções, que você está fazendo, mano, é da série anterior, ah, mas você tinha que fazer aí de novo, não, não tinha, não tinha mesmo, todas essas BPs aqui, eu fiz gravando, tá, todas elas, estão gravadas, a única que eu não fiz gravando, foi a Judite, e por isso, eu disponibilizei ela para todo mundo, mas essas BPs aqui, quem quiser copiar, está tudo lá, e quem é membro, tem acesso às BPs, completo, tem acesso a essa pasta completa, aqui ó, essa daqui ó, update 1, certo, que essa aqui, já está todas as BPs, que eu usei na série anterior, muita BP, muita coisa boa, e já com a quantidade de população, que ela consome, tá, então está bem separadinho, quem é membro, tem acesso a essa pasta aqui, completa, que eu vou ter que mudar aqui né, a disposição aqui, na verdade não né, porque os que estão cheios de metal, eles já vão entregar aqui direto né, que esse aqui não está aceitando, e eles entregam aqui também ó, é que talvez, seja interessante mais caminhões, trabalhando com esses tratores aqui ó, o que eles tem aqui, que eles não estão entregando, ah, tem um pouquinho de rocha, sacanagem né, deixa eu fazer o seguinte aqui então ó, vou colocar essa saída, a saída aqui, é ABCD né, vou colocar a saída C, eu não posso escolher o material direto da, não posso, o que está travando aqui, é o fato de eu não conseguir tirar, o material daqui ó, vou ter que mudar, está me atrapalhando esse comecinho aqui, ou então eu faço outra para ele né, faço outra dessa aqui, igualzinha para ele aqui ó, aqui assim, pode ser, só para acelerar o processo aqui, esteira granel, daqui para cá, e daqui para cá, assim, paga e paga, as entregas já estão todas automáticas né, petróleo, 49%, a plataforminha aqui já está top já, dá até para arriscar, esticar ela, para o lado de lá, para a Doca ficar virada, para o lado certo, mas eu vou fazer aqui, por uma questão de, sei lá, faltar trabalhadores né, pelo visto, só tem três ainda, tem tudo isso para construir, tem que liberar o farol, acende o farol, cadê, tenho que parar todo o meu processo lá, de terraplanagem, para vir resolver isso aqui né, e aí fazendo a fabricação do aço, das peças de construção do aço, aí eu posso implantar essa daqui ó, que é, peças de construção 1, 2 e 3, cadê ela agora, ó, peças do 1 ao 4 aqui, essa aqui é muito avançada, pera, mas não estou achando aqui, será que ela está aqui, mas eu tenho, ah está aqui ó, é essa aqui ó, tem que botar essa menininha aqui, para trabalhar, 1.278 peças de construção, e 540 de borracha, eu colocaria ela, mais ou menos por aqui mesmo, né, aí com ela, aí sim a gente está liberadão, 1.278 peças de construção, não é tão cara assim, eu só não tenho né, agora né, mas não é tão cara não, acabou o unit, eu preciso de mais, opa, será que acabou aqui a área do carvão, uuuh rapaz, olha o perigo, olha o perigo, acabou o carvão Marcelo, não faça isso, tem água aqui né, por que a água não está chegando aqui Marcelo, você sabe explicar, porque está invertido esse tubo aqui ó, não é, e esse aqui, esse está certo, e esse aqui, esse aqui não foi construído, agora sim, aí, agora vai chegar água lá, boa, não está chegando água em nenhuma fazenda, vai morrer gente, por causa disso, agora chegou, parei de produzir comida, praticamente, estava usando o solo né, estava usando a chuva, mas agora está resolvido, parabéns Marcelo, aí subiu de novo, para três meses a comida, as escavadeiras estão, consumindo essa montanha aqui, olha isso, e essas escavadeiras, são as mais fraquinhas né, quando libera lá, as escavadeironas top, é uma montanha dessa aqui, dá até dó mano, é desmanchada, bom, pelo menos agora, eu não tenho mais caminhão parado né, está tudo andando aí, os caminhões, estou com algum decreto, pausa no crescimento, ué, o que é que isso aqui, está maluco Marcelo, e decreto industrial, vou tirar o da manutenção, estou produzindo o suficiente, manutenção, está tranquilo, aí depois disso, se eu não me engano, aí já entra, a pesquisa, sem pesquisa, aqui ó, veículos grandes, já está liberado, já só preciso do vidro né, para liberar o vidro, eu tenho que fabricar o vidro, essa pesquisa aqui, é chata viu, do papel, ela foi inserida depois, cacete, cadê o vidro mano, vidro, aqui, aqui, fabricação de vidro, onde é que ela está, ué, eu não fiz, já fiz pô, viajando, já fiz, aonde você fez Marcelo, fabricação de vidro, está lá na frente, eu posso trocar peças de construção, por vidro, não é isso, não tem essa, essa prerrogativa aí, é isso mesmo, posso trocar 20 peças de construção, por vidro, para já começar a ter os caminhões, antes do tempo, dá para pegar empréstimo também, ele não vai aceitar empréstimo de vidro né, é zero, minha produção não tem como, comida voltou a subir, bom, aqui não tem jeito né, eu estou dependente, de esperar essa construção aqui, e eu vou colocar aqui também, já um ABP aqui ó, já para a gente já, começar o próximo episódio, já no esquema, que é, não é tijolo, aqui é concreto, concretagem, mas não é essa né, seria essa daqui ó, concreto básico, seria essa aqui, que aí eu vou remover calcário, isso aqui mudou, alguma coisa, o que é que mudou mano, que eu não estou conseguindo lembrar, deixa eu colocar para cá, mudou alguma coisa, é quartzo né, cascalho, é areia, escória esmagada, e cascalho, eu uso escória, nesse cascalho, vai entrar aqui, não tinha o triturador, já nessa ABP, areia industrializada, é, era para ter esperado, terminar lá né, eu coloquei já, para construir direto aqui, mas também falta pouco aqui, beleza, finalizou o episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, falou, E aí o o